É meia tarde e a pionada vai largando Aproveitando a ausência do patrão Em alarido todo mundo se alvorota Ilustrando bota pelos cantos do galpão Fim de semana até o pion de mais confiança Atira a estância pra dar passo ao coração Há movimento de arreios e maduros Vai ter surumbo no maneco carafão Hoje no rancho só fica a China de luto Baixa o sol bruto, servamos tudo pra lá Há movimento de arreios e maduros Vai ter surumbo no maneco carafão Hoje no rancho só fica a China de luto Baixa o sol bruto, servamos tudo pra lá Há cheiro forte de sabonete na sanga Pra ver as tiangas tudo é festa e alegria Dou uma tragada num palheiro de bom porte E um trago forte pra cair na água fria Camisa branca, pó de barba, água de cheiro Entre campeiros não se vê todos os dias Há movimento de arreios e maduros Vai ter surumbo no maneco carafão Hoje no rancho só fica a China de luto Baixa o sol bruto, servamos tudo pra lá Há movimento de arreios e maduros Vai ter surumbo no maneco carafão Hoje no rancho só fica a China de luto Baixa o sol bruto, servamos tudo pra lá Daqui a pouco na venda do cantalício Afoga o vício num liso de cangebrina Compro umas balas pra dolar China com manha E uma de canha pra esconder na faxina Se tiver truco vou sentando e peço carta Caixa o sol bruto, servamos tudo pra lá Há movimento de arreios e maduros Vai ter surumbo no maneco carafão Hoje no rancho só fica a China de luto Baixa o sol bruto, servamos tudo pra lá Há movimento de arreios e maduros Vai ter surumbo no maneco carafão Hoje no rancho só fica a China de luto Baixa o sol bruto, servamos tudo pra lá Mas, ah, xê, apresenta a turma pra nós de lá pra cá Apresentar de lá pra cá, então, grande amigo natural lá de Santana do Livramento Grande acordeonista, que, de mesmos ideais E mesmos sentimentos terrunhos De coração e de alma Fabiano Torres E aqui, bem à minha esquerda Ficou bonito, né, tchê? Os dois ficaram do lado do meu coração, hein? Ficou lindo E aqui do meu lado Inclusive, estão aqui do meu lado Silvério Barcelos Músico lá da Querida Encruzilhada Nossa Terra E há muito tempo Eu me acompanho, há muito tempo a gente troca ideia Trabalha junto A produção do primeiro trabalho Meu Canto Vai da Cavala Toda dele Pois é, queria até perguntar, então Em 2006, tu lançou o teu primeiro CD, né? Meu Canto Vai da Cavala Conta sobre Meu Canto Vai da Cavala é Dessa essência Buscando essa essência Eu percorri todo o interior do nosso município Juntando, conversando com as pessoas simples Inclusive, esse trabalho fala Nessas pessoas simples de fundo de campo Que muitas vezes não são lembradas E não são faladas, né? Há até relatos de pessoas que eu falo na música Que estavam levantando cílio lá Pessoal simples, fundão de campo mesmo, né? Tu foi? Fazendo fogo Desculpa, tu fez um passeio a cavalo Para buscar subsídio para as letras, é isso? Não, na verdade eu já Sempre andei por lá E conheço muita gente, toda a região Já andei a cavalo Já fizemos tropeada por lá Mas essa parte vem dessas Dessas andanças Digamos, não foi especificamente, né? Isso é um Outro sonho Futuro Então será feito Inclusive eu falo, né? No final dessa letra aí Os rincões que eu não cantei Eu vou cantar de a cavalo, né? Para fazer Então isso é muito Essa identificação com as pessoas simples É buscando sempre essa parte, né? Essa essência O mais simples possível E objetivo, né? Então falando nessas pessoas Para trazer Então as pessoas Nunca imaginaram ver o nome delas numa música Embora seja uma música Bem local e regional, né? Mas as pessoas Só para te receber aquele carinho Daquelas pessoas que tu falou ali Então assim, isso aí não tem Não tem preço que pague, né? Tá, bueno E quem é que compôs junto contigo esse trabalho? Quem é que participa junto contigo? Desse primeiro trabalho Eu fiz regravações de Músicas de Luiz Marenco O Leonel Gomes Que são amigos que a gente conhece Há bastante tempo E o qual a gente se espelha também, né? Tinha sonho de regravar Que depois dentro dessa música nativista Eu já peguei já Essa fase de escutar Luiz Marenco Regravou Noel, né? Então a gente já foi escutando Então tinha um sonho de regravar Então tem regravações aí Tem parcerias com Marco Antônio e Churu Antunes Essa regravação é de Sérgio Carvalho Pereira Então músicas que a gente foi se identificando No decorrer dessa trajetória A gente buscou regravar E tem trabalhos também Com letras minhas As melodias, a maioria São minhas, né? Então melodias e letras Então a gente juntou Fez uma parceria buena E lançou esse primeiro trabalho E saiu Meu canto vai dar cavalo E 2011 saiu o segundo, né? Segundo CD No mesmo tranco No mesmo tranco Então pra dar sequência Daquele primeiro trabalho Sigo no mesmo tranco No mesmo tranco Mesmo tranco Foi contando as coisas da Adela Da Terra Isso Essas duas últimas que a gente tocou É com a Vida nas Recheiras Que é uma parceria do Diego Terres Que é um poeta Adela também E Zumar Benítez Eu regravei nesse disco Certo E a outra que a gente tocou É uma parceria minha De José Dias Mota Também Adela Então digamos assim Esse segundo trabalho Foi produzido pelo Fabiano Torres E Silveiro Barcelos E esse segundo trabalho São só autorais? Tem parcerias também Sim, mas Mas digamos assim 90% 90% Tu não interpretou Não fizeram sobre outras músicas Não, não, não São músicas de vocês 100% autoral Aham E são trabalhos Com a produção independente Os dois dias Com a produção independente É, e como é que é fazer A produção independente No interior Do Rio Grande do Sul É que a gente Eu morei um tempo em Pelotas O Silveiro estava morando lá Tem bastante contato com o pessoal Então a gente já tinha Já tinha uma Já tinha uma cancha Daí a gente se juntou E a gente falou Ah, quero fazer E ele me conhecendo toda A gente se conhece desde Piá, né Conhecendo toda a minha trajetória A gente Com certeza teve A gente se identifica E tem um carinho especial No trabalho Então a gente se juntou E foi tranquilo Foi muito bom Muito Digamos assim Muito gostoso fazer Muito tranquilo Tudo entre amigos, né Então Só vai E os projetos Para o futuro? Os projetos agora estamos Já sei que tu está pensando Num disco novo CD novo e tal Estamos trabalhando para 2014 Mais um Trabalho provavelmente Para colocar Disposição do pessoal E já tem Nome Terruinho Sei que música já tem Vocês já estão compondo Terruinho Terruinho Olha aí E também com esses parceiros Mesmo a parceria Tá, bueno Tiago Obrigado A ti Teus parceiros Por estarem conosco Aqui no Galpão Nativo Quem tem que agradecer Sou eu Então É um prazer Uma honra E uma alegria Muito grande Poder participar com vocês aqui E trazer o nosso trabalho Legal Leve o nosso abraço Lá para Encruzilhada do Sul E nós estamos Encerrando o programa Com mais uma música Do Tiago Oliveira E voltamos Domingo que vem Aqui No Galpão Nativo Já fiz a mochila Vou segunda-feira Pra fronteira O primeiro trem que for Me virar de novo Na lida campeira No pó da mangueira Sou esquilador A roupa de cama Já botei na mala Vou levar o bala Lá pode esfriar A cuia do mate A cambona e outras Bojigangarias Que vou precisar A cuia do mate A cambona e outras Bojigangarias Que vou precisar Já tô me lembrando Da dor nas cadeiras Do cheiro da cera Do gosto do pó Da xanga manhada Do velo caindo Da ficha tinindo No velho bocó Já tô me lembrando Da dor nas cadeiras Do cheiro da cera Do gosto do pó Da xanga manhada Do velo caindo Da ficha tinindo No velho bocó A tesoura nova Vou levar a fiada A bitoca velha De descascar A vental tingido De tinta de marca Sentador estarca E pedra de afiar Um par de parelha A paixa de estopa A muda de roupa Não posso deixar Bainha de couro Vou levar uns pilas Não se sabe nunca Se a tosa vai dar Bainha de couro Vou levar uns pilas Não se sabe nunca Se a tosa vai dar Já tô me lembrando Da dor nas cadeiras Do cheiro da cera Do gosto do pó Da xanga manhada Da xanga manhada Do velo caindo Da ficha tinindo No velho bocó Já tô me lembrando Da dor nas cadeiras Do cheiro da cera Do gosto do pó Da xanga manhada Do velo caindo Da ficha tinindo No velho bocó Vou rever amigos velhos da fronteira A comparsa inteira irá se juntar Durante o serviço na localidade Muitas novidades irão me contar Se indagar em como voca Na cidade A grande verdade Não posso negar Quem deixou o campo Pra xanga na vila Não procura esquila Só por procurar Quem deixou o campo Pra xanga na vila Não procura esquila Só por procurar Já tô me lembrando Da dor nas cadeiras Do cheiro da cera Do gosto do pó Da xanga manhada Do velo caindo Da ficha tinindo No velho bocó Já tô me lembrando Da dor nas cadeiras Do cheiro da cera Do gosto do pó Da xanga manhada Do velo caindo Da ficha tinindo No velho bocó Da xanga manhada